o canal agar esses bermuda bonita que 45 da Hugo Boss ao corta-vento linda também é legal e aproveitar já manda um abraço para para o Ney Gomes trabalho de motorista 20 reais o conjunto 100 por 20 olha os carrinhos ele parece igualzinho Hot Wheels mas não é aqui ó ó o helicóptero que tá na ala na ala F é um carrinho super carro e aí e aí E aí Um abraço para o Vitinho Ele peça um abraço para o seu pai Eduardo E sua avó, Dona Maria, Itapeva, Minas Gerais Aparecido Norte Domingão lindo, lindo hoje Olha o Coro Mágico Canivetes Canivetes Contando fazer um vídeo rápido e ir embora Chegar em casa antes do meio dia Eu estou vendo, já vou chegar tarde lá em casa Raras vezes eu chegar aí duas horas, três horas Se eu não me engano, essa ala aqui agora é a ala E É um brinde Mandar um abraço para Lisete Alves Para Marco e Maria Aparecido Um abraço para Lisete Alves Um abraço para Lisete Alves O que é o Coro Mágico do Rio O Coro Mágico do Rio O Coro Mágico do Rio E aí O Coro Mágico do Rio E aí O Coro Mágico do Rio Chegando aqui na banca do amigo aqui Vamos ver se ele está ocupado O Coro Mágico do Rio Sempre eu passo Uma passadinha Leve vários carrinhos Estou perto da ala E40 Corta a venta R$50 R$100 R$100 Campinas R$60 As botas de catapelar R$80 R$100 R$60 O Nike ali é R$80 Tem que atapelar R$120 Meu irmão Olha aí R$40 Olha aí R$40 Olha aí R$40 Boas vendas para você irmão Ah é? Qual que é o preço aí? Passar para a galera aí Passar para a galera aí Tem preço de mochila Mochilas tem bolsas Mochilas tem para R$80 R$65 Ah sim Essa aqui Aquela lá em cima lá dá para fazer R$40 Também olha Ah sim Lá em cima lá de couro lá né R$40 Ah sim E aí tem umas bolsas femininas assim olha Com carteira R$55 Bom, boas vendas para você Amém Vou tomar seu tempo olha Hoje é correria Boas vendas aí Obrigadão para a atenção Será que você vai tomar통ão? E aí A gente vai pegar a fita Ja Aqui ó Nossa Eu tenho o GPS Mas já tá no meio da fia Já está no meio da fia Ó Essa é a vez Não estamos com a festa na frente É Deixar vai dar carne R$30 vou pegar a correntinha chegando para o final aqui a pronta artificial e ao chuchu a pessoa o preço do chuchu que a mala aí com a vinte reais pergunteu o preço para ele alô pessoal até o próximo vídeo